eita pessoal vou até mais uma vez aqui né pessoal já fazer a pescarei aqui nessa reprisa né o João Caça botou aquela espinheira que mancheu o passarinho ferrado não é isto? é isso mesmo a semana que nós veio aí eu botei para pegar os tupunaré mancheu quatro traíras não foi? e o João Caça botou 12 linhas aqui quando nós passando aqui já tem um do lado de fora aí parece que ela está pescando um saigado né? logo um animal enganchou-se nela aí nem buscou ela para lá de fora tá aí meio cercado é daqui um pedaço nós vamos enrolar mostrar aí vamos enrolar ela mas já olhando ontem aqui não tem animal né? pode ser capivara né? pode ser capivara ou algum pescador enganchou aí de noite e empuxou ela né? é jacaré também né? acontece né? você viu no jornal que um jacaré engoliu uma senhora? não eu estava acompanhando hoje bem cedo foi um jacaré que estava passando na banda um jacaré com mais de dois metros engoliu uma senhora engoliu mordeu né? matou matou tu já pensou do lado da frente um jacaré velho que pega a perna em João Caçamba? ah vem mano não é bom nem pensar uma coisa dessas e é o que tem aqui muito tem muito vamos tirar a primeira para nós ver agora não sei se foi no Brasil também vi só a notícia a notícia agora essa barragem aqui nós vem comentando aqui tá rim para peliscar não? essa aí não mordeu não se parece eu não sei se as saídas aqui são muito fadas pegam nos camara ou aquele zimado tá enjoado a disca não é? tá enjoado agora então tá rim de peliscar não? mas essa aí tá enroscada não tá? é um alecrim zafu já não? será? é só tem que ter dado um croquinha né? deu croquinha ó foi esse alecrim né? a linha enganchando né? quando o caba chega fica esticada a linha né? é é e aí se enganchando no alecrim e se mata a semana passada a juntação botou vinte anzola lá embaixo só tinha duas beliscadas não foi? e uma ferrada foi e uma foi embora que quebrou não foi? e pegamos outra não foi? pegamos outra só tinha as duas que tinha beliscado olha a mesma coisa essa pescaria aqui tá mostrando né? a primeira o peixinho que já tava já tava do mesmo jeito do mesmo jeito vamos ver as outras né? vamos subir pra dar uma olhada né? e aí pescador bote que entra tirar o peixe pra fora rapaz não tem pintura que siga não né? será que é uma? vamos pegar as lencinhas sozinhas assim não liga você olha aqui tá fundo nossa vem puxando ele e enrosca né? doze linhas tem aqui? doze é possível não ter nenhuma o caba vem porque o caba gosta do esporte agora aqui a barragem aqui tá covarde viu? já vem aquele negócio se pegar uma daquelas antigas né? com certeza se beliscar só beliscar da velha olha aí do mesmo jeito tá tilapiazinha ali calma aí com dois três quilómetros e salva a pescaria ouh aonde fica com força né? ali na frente tem uma limpa com boia né? tem sim ali que eles vão ficar sobretudo umas boinha pra testar pra ver se funciona melhor né? é vamos passar dela testando testar de tudo né? já é já foi vamos tirar ela que tem que ficar no vaso ou é? cadê la? olha aqui ó eu não sei que você entra que fosse não é animal é? é é um animal que enroscou nela é pra passar o poço sabe o que? passarinho teve liscado o peixinho e puxado pra fora aí tá mais fácil né? passarinho de água porque ontem eu passando aqui não vi nem gato nem gato nem reservado em bairro tem gato não o poço tá reservado não olha ali vai pegar como é que pega o lado de fora? essa aqui foi perdida só recolher agora pode ter sido passarinho isso só perigo os urubus pegarem isso é mesmo? e ferrar do lado de fora né? e se pegar aí um tabaque arra bem amarrada arra bem amarrada arra bem amarrada arra bem amarrada vai atrair ele que a gente tá pescando e botar a batida o primeiro é até bom entrar aí não era? essa região aqui briscava bem eu mas agora colou mesmo não sei se foi que deu não não sei se foi que deu não o arra está cheia tem esconderijo de todo lado né? é 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 o arra e é 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 então o vai ficar demais tá descobri agora não triscou não mas está dentro do mar está vendo diferente das outras a outra vem folgada pesando vem atraíra não dá 100g não olha a sua espera é uma gigante olha não dá não ela não foi bem ferrada não foi só aqui no peixinho ainda está com peixinho não dá liga não só ferrar da água ela fica na água quem sabe não dá sorte e chama um gigante com certeza a puxada foi bruta viu se não foi o animal que enganchou acho que não foi a puxada atraída mesmo puxada forte vamos salvar a pescaria agora será que é um tabaque só um galo de mato desse segura um tabaque segura porque ele vai bater no canto será puxada boa viu caro pequeno não tem essa força não não a puxada está enroscada acho que a salinha aguenta a salinha aguenta será é é é é é é é grande é é é é é é Eu não gosto desse nada Soltou? Soltou ou quebrou? Aqui tava no fundo Topei a linha toda Pra passar do mato Vai subir lá agora O mato apareceu, né? Apareceu Agora tá exato E a capixinha chegou embaixo Pra passar a seiva de capim Com tudo e mato E ela mandou-se Ela vazou Tá vendo aí Quando a pesca aí tá devagar como é Só o mato mesmo Mas tem jeito de peixe não aí Fica só pra vontadezinha, não foi? Olha aqui Ela vazou Como é que ela fica, não quer dizer? Cochão da beleza Cadê aí? Arrancou uma banda do pequeno Arrancou só o rabo do peixe, foi? Mesmo E aqui não puxa Mordeu e vazou Chegou a ferrar não Não tem ponta de ferrar não, foi? Mas também não estupou dessa aqui Tem razão de ir embora, né? A chance da pescareira era essa, viu? É Mas tem mais linha na água, né? Tem saldo melhor aí pra frente Pessoal, vamos tirar agora as boias Arrinha com boias É cinco linhas, né? As boias aí na frente E as boias As boias estão queras então As boias 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 Será que é uma aí mesmo? Já tava na outra linha ali Opa! Tem um peixe na linha aí mesmo Ele tava quietinho, né? Era boa, é? Não vai ter ela lá embora não Porque a linha aqui é reforçada Vamos ver se é Escapou 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 Ah, pois tá boa a pescaria, não tá? Não dá pra pensar, se for da pescaria, tá devagar E era boa, viu? Era boa, tá aí, mas é da beleza Eita, rapaz Olha, foi que fez um peixinho, ó Trator Repara, meia, apagasse ele Escapou Era grande Boa, boa mesmo Cheguei a brilhão, só rende muito a água Essa ali foi quem soltou a taíra Aí, rapaz, agora Foi pra lascar, que falou o outro Não, é, agora que não é história É pra levar a velha mesmo Mas, rapaz Ninguém achou-se no mato aí É, pra o cara ver que a garrafinha funcionou bem, não foi? Na boia já funcionou, né? Ah, foi embora aqui já Já lá de fora Fazer o que, né? Ela não engolou só o peixe Foi, o peixe grande demais, né? Vem embora Ela vem só pegando É, quando a maré tá ruim Até acho que vem vai embora, né? Vem embora Ela não vai embora não Fica na barragem, né? Fica na barragem, é Vai embora as caras que nós botam ela no óleo Essa aqui você desculpa, foi? Tô achando Chegou vindo nela Olha lá de perto Que a boia deu uma puxada pro mato lá, né? Sabe que tem uma desculada ali, né? Aquela é boa da beleza, né? Aquela, bicho? Boa Tá, hein? Que ela puxou pro mato Só vai ter uma maior do que aquela, né? É que eu digo a você Que essa carinha daqui vai se acabar ligeiro É que eu digo que na boia funciona melhor Porque ela não afunda pro mato, tá? Aí, isso que eu disse É isso que eu tô vendo daqui Na minha vontade Olha Tá vendo que vem uma? Vai embora também É, outra é maior Já escapou Já foi embora Não Essa ferrou Elas não tão achando nem a isca É no mato embaixo É mesmo E na boa elas acham mais fácil, tá vendo? Mais fácil Foi a certeza mesmo, né? Tem que usar as boinhas, viu? Usar as boas Boa, né? Boa mesmo Naquela outra ali parece que era maior É maior A gente chegou a ver não Mas pelas pancadas na água Mas quando nós vim agora A próxima vez Nós atrás com as garrafinhas, né? Caso não é? Funcionou bem Funcionou Já beliscou duas, né? De três linhas tinha duas E aí pra baixo Não beliscou nenhuma, viu? Mas também o João Caçamba Tava com vontade Era na cola de ontem Era na cola do Tavaqueia Para o Zonzó Também não soltou a traída, né? Soltou, viu? Pegou e segurou Mas tá bom, né? Bom demais Fiquei melhor do que isso, né? Oh! Vamos tirar mais de outros que tem aqui Com boia As ali na frente Vê se tem mais uma Vamos ver a pena Outra linha Tem essa e outra Ali tá com fogo agora, não tá? No mar também Só mata Então vamos lá Outra linha da Tascaria Se a outra não solta, né? É Isso aí é umas três aí Vamos ver Mas tá bom Levando uma boa aí Pra fazer uma sal Tá, não botamos É Vamos ver a saúde É mais uma pescadora Perdão? Tá no reino Eu não vejo O que você viu ali Só mata Mas tá bom Foi embora uma boa E peguei uma outra Só porque funcionou bem A garrafinha Só mata E aí pessoal Pescarei pro outro Tá encerrado, né? No total Aqui no Jogado Samba Falou Foi dois anzó Biliscou três Era pra amanhecer duas Aliás, amanheceu Só não veio a outra A outra soltou E aquela pequeninha Ninguém contou não Que era pequeninha demais Então pessoal Vamos ficar com esse vídeo E até amanhã Se Deus quiser Valeu pessoal Tchau, tchau 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 Tchau